Chega então o dia do rio Sacre, nós deixamos nosso acampamento montado no rio Sucuruíno e saímos de lá, fomos para encontrar a galera no segundo dia do encontro, que é o rio Sacre, pulamos o rio Sangue e encontramos todo mundo do encontro ali na cabeceira da cachoeira, numa balsa. E o rio começa já com alguns metrinhos de remada e você está em cima da cachoeira do Salto Belo, que é algo deslumbrante, muito imponente, uma cachoeira muito grande, onde é necessário fazer um trabalho vertical para baixar os botes, os caiaques, botes de raft, todo o equipamento é baixado por ali, pelas cordas, o pessoal se junta ali para... Para dar conta de toda a operação, que é algo meio trabalhoso, cansativo, calor, são muitos barcos, muitos caiaques, e isso é feito bem na margem da cachoeira, na margem esquerda, em cima de um grande negativo, então os barcos descem tranquilamente até lá embaixo. O Salto Belo ficou famoso aí na canoagem, depois que nós tivemos um recorde mundial estabelecido nessa cachoeira, pelo canoista Pedro Oliva, que desceu ela pela primeira vez, eu acredito que ela não foi repetida, né? Depois nós temos as escadas, né? São seções de escadas para chegar na base, sem os caiaques, os caiaques já desceram pela cachoeira, a gente desce pelas escadas. Você acessa a base da cachoeira, que aí sim você sente toda a imponência dela, ali no início, né? Da remada, que a gente entra no caiaque e atravessa o vapor, né? Aquela, o vento que a cachoeira faz e aquilo é muito forte, é difícil de manter os olhos abertos, você perde a direção do caiaque e se você não ficar atento, você bate na pedra e pode se complicar ali logo nas primeiras remadas, né? A cachoeira, com certeza, é um dos pontos fortes do rio Sacre, né? Um dos pontos marcantes, não tem fome, é muito impressionante, é uma cachoeira tão grande no rio, tão cristalino, assim, tão lindo, né? E na sequência a gente tem a garganta, que é a principal corredeira e praticamente a única corredeira maior, assim, mais forte do rio, né? Com certeza, velho, boa descida, velho, boa descida, velho, vai com Deus, meu brother, valeu, Jânio, boa descida, tamo lá embaixo, irmão, guerreiro, boas linhas, tio, vai com Deus, boa, Tomil, valeu, brother, valeu, blinds, guys. E sempre muito bonito, um rio absurdamente belo, assim, ele é o maior que a gente rema ali nessa região, ele é bem volumoso e é uma água muito linda, né? E pra terminar, a gente tem a companhia dos brothers aí, né? Que se encontram, da galera da canoagem, tanto do raft, pessoal com os botes de raft, pessoal com o KR, galera de Pirinópolis aí, que enfrentou essas corredeiras com o botinho do KR. Então, muito legal esse contato com todo mundo ali, tem várias pessoas que a gente só encontra nesses tipos de eventos, assim, então é muito bacana, muito bom, Então, essa galera toda faz a descida ficar maravilhosa, é sempre um grande prazer. Vocês não acreditam não, velho, eu fui no meio da onda, assim, velho, passei certinho, Porque eu vou entrar na segunda onda, tá o sofacol de lado, atravessado, assim, ó, só que, velho, juro pra você, tava rindo, velho. Tava rindo, velho, tava rindo, tipo, você vai se fudendo, tem jeito. Porque tava rindo, velho. Vem do peito, velho. Explodiram o caráquio, vem, isso é bom.